Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos a uma nova unidade que saiu hoje no servidor global de One Piece 3 Recruise no Coesão. Estamos a falar de Komurosaki, que é a adição deste mês para o Coesão. Posso já dizer que na luta não é fácil, ok? Eu mesmo não consegui utilizar mais que uma equipa, tentei, mas faltam muitas unidades ou algumas unidades ou personagens para conseguir fazer com outras equipas. A única equipa que vos tenho vai ser com o Shanks Crew e com as personagens que saíram com ele, portanto o Django, o Jin e o Kuro e o Krig, o Jin e o Krig, o Kuro e o Django. Portanto, se tiverem esses conseguem passar sem qualquer problema, mas se não tiverem pode ser difícil, ok? Não consegui gravar mais, como eu vos disse, não tenho unidades, mas não se preocupem, se vocês não tiverem o Shanks Crew, vocês conseguem passar também com Snake Man, por exemplo, com Bullet. Com o Stampede Luffy, também vou-me a equipa com o Stampede Luffy, mas sempre com o Shanks Crew como amigo, ok? Nunca Double Snake Man, nunca Double Bullet ou Stampede Luffy, tem que ser sempre com o Shanks Crew como amigo. Se vocês tiverem, não precisem, não têm esse problema. Mas falando aqui na personagem, é uma personagem muito boa, ok? Eu recomendo vivamente que vocês farmem isto. No dia que estou a gravar e no dia que vai assistir o vídeo, ainda está o Special Up de 5 vezes, portanto, recomendo vivamente que vocês o consigam fazer. Se conseguirem fazer, que o façam, porque é sempre, porque é mesmo muito bom, ok? Falando aqui da habilidade de Capitão, não vai ser usada, mas no caso de vocês quererem saber, aumenta o ataque de Slashers e Cerebral por 2.75, HP por 1.2 e recupera 5 vezes o RCV dela no final de cada turno, ok? Não é das piores para Frito Play, mas também não é das melhores e devido muito que alguém eu vá usar como Capitão, mas nunca se sabe. No entanto, se vocês o quiserem usar como Capitão, a Cauton Candy de RCV, portanto, a verde, é muito boa não, ok? Se não o pensarem usar como Capitão, não vale a pena meterem de RCV. O Special é onde ela brilha, ok? Reduz o dano conduzido em percentagem, o limite de dano, o bloqueio e a redução de ataque em 2 turnos. Portanto, são estes debuffs todos que vocês estão aqui a ver no princípio. Recupera 20% da vida máxima da equipa, torna as orbes à volta dela, incluindo o bloque, para a condizer. É mesmo muito bom, ok? Estes debuffs, às vezes, é necessário várias unidades para vocês conseguirem tirar tudo no mesmo turno. Ela faz numa só personagem. Onde ela brilha e ainda fica melhor é com o Limit Break. Vou-vos mostrar aqui muito rapidamente o Limit Break dela. Eu não consegui fazer porque não tenho as coisas necessárias, mas se vocês quiserem, existe a possibilidade de usarem 12 orbes dela, que podem ganhar ao fazer o coiso dela. Portanto, tem uma chance de ter isto como drop. Portanto, se vocês tiverem 12 ou conseguirem 12, vocês podem usar isto em vez dos materiais que estão aqui em cima. Mas com o Limit Break dela a nível 15, vocês desbloqueiam a habilidade Double Special Activation. Isto é o quê? É basicamente a mesma habilidade que o Treasure Map Shanks, aquele dex, tem. Que depois de vocês usarem o especial uma vez, se isto estiver no máximo, vocês podem usar o especial novamente no mesmo turno, se quiserem. Fica logo disponível, assim que vocês usam o especial uma vez. É mesmo muito bom. Porquê? Porque, tendo em conta o especial dela, ela vai fazer isto tudo duas vezes. Portanto, isto tudo que ela reduz em dois turnos, vai reduzir em quatro turnos e vai dar eu em duas vezes. Portanto, cura duas vezes por 20% da vida máxima. É mesmo muito bom. Recomendo vivamente que vocês farmem. Se vocês não tiverem o Limit Break disponível como eu, ou não conseguirem fazer enquanto ela está no coiso, guardem as cópias para conseguirem fazer mais tarde, porque lá o mesmo é muito a pena. Em termos de suporte, ela é o tradicional 11% de recovery para, neste caso, para characters de Psy, para personagens de Psy. Pronto, vamos às lutas. Como eu disse, não é fácil. Só tenho uma equipa para vos mostrar, mas vou-vos dizer o que é que é preciso. E depois, se vocês tiverem as unidades que me faltam, ou se tiverem a mesma equipa que eu, fora o capitão, vocês podem sempre usar um Shanks Crew como capitão amigo e um Snake Man ou um Bullet, como eu disse, e conseguem passar nas mil maravilhas, ok? Vejo-vos nas fights. Três equipas, três fights. Mas para o último fight é só o Shanks. E aí, você vai ver o shanks. O que é isso? 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 O que é isso?